Boa noite telespectadores, no programa de hoje vamos conversar com a doutora Maria Silésia Pereira, profissional da área do direito previdenciário que frequentemente está conosco aí na nossa telinha, mas que hoje vai contar para a gente, ela que é uma profissional premiadíssima aí na sua área durante muitos anos, ao longo dos muitos anos em que ela atua, também recebeu agora um destaque nacional aí. Recebeu da Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação o prêmio Referência Nacional em Advocacia e Justiça. E por isso a gente veio aqui conversar com ela, trazer os nossos parabéns aí, nos congratularmos com ela que realmente faz por merecer todos esses destaques, essas premiações aí e que agora está sendo reconhecida aí lá no centro do país também. Que bacana doutora Silésia, olha parabéns mesmo, eu sei que tudo isso é fruto de um trabalho árduo de muitos e muitos anos aí, de um bom trabalho, não é? Tudo bem? Tudo bem doutora, mais uma vez agradeço a oportunidade e destacar assim que a gente se sente bastante honrado, o escritório como um todo, como uma equipe, né? Se sente muito honrado com essa premiação, que lembrarem da gente lá na sede do país como referência nacional é realmente uma coisa que nos deixa bastante contentes. E com isso eu estive lá, recebi a premiação, mas eu dedico a minha equipe esse prêmio, porque sem eles a gente não consegue esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo ao longo de mais de 25 anos já. E é uma equipe maravilhosa que eu tenho de advogados, de colaboradores, que nos ajudam a alcançar esse sucesso. É verdade. Isto nos mostra o quanto um bom trabalho pode estar repercutindo aí em todos os lugares e nacionalmente, não é? As pessoas ouvem, hoje nós temos aí muitos acessos a vários assuntos através da internet, e eu sei que o seu trabalho, as suas informações, né? Que a senhora sempre está colocando aí, através do programa no YouTube e também através das divulgações aí do próprio escritório de advogados, né? Já chegaram aí por todo o país, não é? Tanto é que essa premiação, esse convite veio lá do Distrito Federal, hein? Bom, e aí como é que foi lá, doutora Silésia? Lá, no meio dos nossos políticos, não é? No meio de todo esse vendaval de coisas aí que vem acontecendo, e especialmente na sua área, e a área de direito previdenciário. Lá em Brasília está tudo tão calmo assim, como se o país estivesse dormindo em berço esplêndido. A gente não vê movimentação nenhuma de político, de corrupção, essas coisas, está tudo quietinho, nada acontece. Onde acontece mesmo é no Paraná, né? E lá ninguém protesta por nada. Não, lá ninguém protesta por nada e está bem tranquila a cidade, a premiação também foi muito tranquila, muito bonita. Diversos escritórios, diversos tipos de atividades de empreendedores foram homenageados, tanto na área de empreendedorismo, como na área da cultura ou da comunicação. Como por exemplo, o nosso Sérgio Rei, na área da cultura, como músico bastante antigo, que todo mundo conhece, ele estava presente. E outras diversas, outras personalidades, e foi uma premiação muito tranquila, muito calma, muito boa de assistir. E como eu já disse antes, que nos deu muita honra, muita alegria. Então, nós que temos a honra de estar aqui ao lado de uma personalidade nacional destacada em sua área. Isso traz um reconhecimento a toda a confiabilidade que podemos ter no seu trabalho, que conta aí também com uma assessoria grande, inúmeros profissionais da área do direito, que estão aí sob a sua tutela, a experiência da doutora Maria Silésia, de tantos anos, e que chegam aí até a população e atendendo sempre essa população carente de informações, de auxílio para que possa, especialmente na área da aposentadoria, receber o que é seu por direito. E que hoje é até difícil muitas vezes, nesta área, saber exatamente as alterações da legislação, como nós vimos em uma entrevista aí com a senhora, com a doutora Melissa, que isso está mudando de tempos em tempos, vem uma medida provisória, e daí sai, e daí muda de novo. Gente, é uma loucura isso. Então, e por que isso acontece tanto? Não há uma estabilidade no nosso país? Eu não creio que seja assim em outros lugares. Não temos nenhuma segurança jurídica, não temos mais cumprimento de leis, não temos mais respeito à Constituição. O país é saqueado e depois o trabalhador, que já pagou a conta uma vez, paga de novo. E essas mudanças previdenciárias, a trabalhista também, mas a trabalhista nem tanto, porque não está restringindo nenhum direito, apenas permite a negociação de férias e está tirando o direito dos sindicatos de obrigarem a uma cobrança de mensalidade, o que não é coberto, nesse ponto eu até acho certo, que tem que ser mesmo restringido essa colaboração obrigatória para sindicatos. Então, a reforma trabalhista não está, assim, prejudicando muito o trabalhador, mas a reforma previdenciária, essa é muito pesada, é muito forte. Da forma como o presidente Temer queria fazer inicialmente, é quase uma extinção das aposentadorias. Agora já estão negociando, já amenizou um pouquinho, mas ainda assim são leis muito duras, que sacrificam demais o trabalhador e que fazem pagar de novo uma conta que já pagaram uma, duas, três vezes e vão pagar de novo, porque é sempre onde estoura é no trabalhador. Ainda mais num país como o nosso, onde as pessoas não têm aquela qualidade de vida, por exemplo, como nos Estados Unidos, que tem uma legislação totalmente diferente, mas lá os impostos são convertidos para a população. Lá as pessoas têm qualidade de vida, trabalham, mas recebem de acordo com o seu trabalho, enfim, e conseguem ter, assim, realmente, uma qualidade de primeiro mundo, literalmente. Já no Brasil, as pessoas não conseguem nem se sustentar, além de passarem uma vida toda contribuindo para uma instituição que depois não tem ou não quer lhe resgatar aquilo que foi cobrado. Olha, doutora Silésia, é um caos para o nosso país, para a nossa população, a população de idosos, a população que trabalhou durante tantos anos e que chega, eu vejo na minha área, né, chegam a certa idade e não tem mais condição nenhuma, devido, muitas vezes, às adversidades que enfrentam ao longo da vida, dificuldades, enfim, né, não tem mais condições mesmo de trabalhar por tanto tempo, não há condições físicas e nem suporte para isso. É, e a doutora Eliane, como médica geriatra, sabe melhor do que eu que a idade mais avançada é onde mais as pessoas necessitam de apoio, é onde mais gastam com remédios, onde mais precisam de fisioterapias, de diversos tratamentos, às vezes para doenças graves, e é nesse momento, quando ela já trabalhou uma vida toda, quando ela contribuiu uma vida toda, é nesse momento que vem, puxam o tapete e lhe tiram os seus direitos e lhe entregam as mãos dos asilos, sei lá de quê, porque sem aposentadorias não podem nem ter remédio, não é sempre que a família pode dar o apoio, não é sempre que pode, não é sempre que quer, então os aposentados precisam desses salários de aposentadoria para a sua medicação, para os seus tratamentos, para a sua vida, para continuar vivendo um pouquinho mais, e nesse momento não é o momento para retirar o apoio, não é um apoio gratuito, é um apoio conquistado, trabalhado, é um direito, é um dever do Estado de fazer a contraprestação daquilo que recebeu, e recebe, porque a contribuição do trabalhador, mais a contribuição do empregador, e mais os outros impostos que eram para ser destinados à Previdência, fazem com que ela seja superavitária, mas aí vem o governo com essa história de falta verba, que a Previdência está devendo, que a Previdência está falindo, o que não é verdade, eles retiram da Previdência as verbas que deveriam ser da Previdência, eles retiram inclusive até a própria contribuição do trabalhador para investir em outras áreas, para pagar outros débitos, e depois o trabalhador fica assim, aí quando a coisa fica ruim, vamos apertar mais um pouquinho, vamos tirar mais um pouquinho, de quem? Daquele que menos deveria ser tirado, aquele que já trabalhou. Com certeza, esses desvios da Previdência, esse grande volume aí pago por trabalhadores e por empregadores, vai lá se escoando pelo nosso propinoduto, porque da onde sai tanto dinheiro aí, de propinas, milhões e milhões e milhões, eu lembro que alguns anos atrás a classe médica já havia feito uma manifestação em Porto Alegre para que houvesse uma mudança nisso, para que o dinheiro da saúde fosse aplicado somente na saúde, justamente porque é uma área riquíssima, porque a senhora contribui, eu contribuo, os empregadores contribuem, todos contribuem, mas quantas pessoas realmente usam isso? Digamos, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu, durante a minha vida toda, nunca usei, e assim milhões de pessoas contribuíram e nunca usaram, e mais de uma pessoa contribui várias vezes, inclusive, nos impostos que são pagos naquelas compras de supermercado, onde tem também uma taxa que é destinada para a saúde, as pessoas nem sabem. Então, realmente, é muito dinheiro, muito dinheiro, são trilhões de reais que poderiam estar trazendo uma saúde maravilhosa para a nossa população, qualidade de vida, uma aposentadoria tranquila e merecida, e a gente vê aí essa tristeza, esse caos, né? Então, olha, a importância do trabalho que vocês realizam aqui é fundamental para auxiliar as pessoas a estarem buscando, a estarem brigando aí por isso que é o seu direito, sim, e que a gente também consiga, assim, quem sabe de uma forma transformar essa forma de como é feito as coisas no Brasil aí, o que é da saúde para a saúde, o que é para a obra é de obra, e onde não tem, então não gaste, mas não tire de uma área tão fundamental quanto é a saúde e a aposentadoria para a qual se contribui uma vida inteira. se contribui e contribui bem. E a lei não cria nenhuma despesa sem antes fazer uma previsão de receita. Então, a saúde tem a sua fonte de renda, a previdência tem a sua fonte de renda, como a senhora diz, mas há os desvios, né? Se tira da saúde para outras áreas ou para os próprios bolsos, o que é bem comum aqui no Brasil, né? Se tira da previdência para pagar funcionário público, para pagar SUS, para pagar coisas que não deveriam sair da previdência, que deveriam sair do governo. Se tira da previdência para pagar benefícios assistenciais que não deveriam sair da previdência, deveriam sair de outras verbas do governo. E assim vai se fazendo, vai desviando tudo, desviando tudo e sucateando tudo. E aí tu descobre, de repente, que a pátria está sendo lesada, assim, em bilhões por ano. E aí, o pior de tudo e o mais triste é tu ver que pessoas perdoam, que acham que, ah, roubou, mas fez assistência social, então é bom. Não, não é bom. Quem roubou não é bom. Quem mete a mão no dinheiro dos outros não é bom. É que as pessoas não têm noção, doutora Silésia, do quanto é, porque o povo brasileiro nunca viu tanto dinheiro assim. Então, não sabe o que são essas cifras. Um dia, assistindo o doutor Sérgio Moro falando, ele disse, olha, é impossível, às vezes, imaginar a quantidade de dinheiro. É como se fosse um X valor lá. Ele disse que é como se fosse um cofre gigantesco, tipo aquele cofre do tio Patinha, sabe? Cheinho de dinheiro, né? Então, imagina, isso é um segmento, né? Imagina os tantos outros. Então, as pessoas nem... Eu acho que não se dão conta disso aí, por isso que são tão pacíficos, não se dão conta, vão sendo aquele gota a gota que vai esvaindo a capacidade, o poder aquisitivo e a qualidade de vida das pessoas. E que no montante lá, olha, é muito dinheiro, sim. É impossível da gente avaliar a quantidade de pessoas que morreram por causa desses desvios, por causa dessas propinas. Pessoas que morreram em fila de hospital, pessoas que morreram por falta de remédio, que são caros, que deveriam ser fornecidos pelo governo. Pessoas que morreram por falta de médico, pessoas que morreram por falta de alimentação, por falta de emprego, por depressão, que se mataram por não conseguir sustentar a sua família. É impossível a gente avaliar a quantidade de pessoas que essa gente mata. Mata, essa é a palavra certa. Essa gente mata essas pessoas. E aí o que tu vê? Os que estão vivos, que estão vivos porque Deus ajuda, eles não acham que estão sendo lesados, eles não se sentem prejudicados a ponto de escolher melhor os seus candidatos, de não votar naqueles que já foram punidos, que já estão sendo punidos, que já foi divulgado, que são ladrões. E as pessoas continuam achando, não, mas ele fez assistencialismo, tem Bolsa Família, tem não sei o quê, tem Bolsa Escola, vamos votar, porque ele rouba, mas ele faz. Mas ele não faz, ele dá uma esmola. O dinheiro mesmo, aquela infinidade que se paga de impostos. O brasileiro trabalha do 100% que ele recebe, ele paga 50% em impostos. Quer dizer, o governo fica com a metade do nosso dinheiro e nós temos que nos virar com a outra metade, sem escola, sem segurança, sem hospitais, sem saúde, sem remédio. E ainda achamos que ele roubou, mas ele dá um Bolsa Família, então nós podemos votar nele de novo. Isso me deixa realmente muito indignada, doutora. E a estratégia de não se dar acesso à educação, o povo vai ficando sem a informação e acaba não conseguindo nem enxergar essas coisas. E, assim, agora um desabafo aqui, eu fico pensando como que as pessoas podem ter uma consciência tão cauterizada. Tanto essas pessoas que cometem esses delitos e não enxergam que são assassinos em massa, são os Hitlers modernos, que estão aí fazendo uma extinção do povo por todas essas coisas que a senhora disse e que são verdadeiras, porque quem está na minha área também que vai nos lugares, visita essas vilas ou então que recebe o atendimento em postos de saúde, na saúde pública. É muito triste, doutora Silésia. É muito triste ver as pessoas não receberem o exame a tempo, acabarem morrendo, anos para chegarem a um profissional para o tratamento do câncer, por exemplo, enfim, tantas outras coisas. Infelizmente, não só essas pessoas têm uma consciência cauterizada, quanto aqueles que também acham que dois meses, três meses, numa prisão, já pagou a conta quando deveriam. Imagina se é uma pessoa com pouco recurso, pode esquecer lá preso. Então, é bastante triste isso. Mas, enfim, doutora, nós hoje estamos aqui talvez para deixar as pessoas pensando um pouquinho mais a partir da experiência da doutora Silésia, que está há tantos anos sempre trabalhando nesta área e que deve já ter visto muita coisa nessa trajetória, não é, doutora Silésia? As coisas, o andamento das coisas. Como é que a senhora vê isso do início da sua profissão até os dias de hoje nessa questão das aposentadorias? É sempre uma defração dos direitos. Sempre, sempre. Desde que eu comecei, há 25 anos, até um pouco mais, eu vi tantos direitos serem suprimidos ao longo desse tempo que foi passando. Eu tive que batalhar tanto para que meus clientes tivessem o mínimo do direito que deveria ser resguardado a eles por lei. Tem que se batalhar na justiça para conseguir, porque o próprio INSS acha que não está certo, que não tem direito e não dá. Aí se vai para a justiça, leva anos, as pessoas ficam passando necessidade, esperando que aquele processo ande para receber depois, lá no final, um pouquinho de aposentadoria mensal. E assim mesmo, eu lido com muitas pessoas pau-pérrimas mesmo, que dizem, ah, doutora, graças ao seu trabalho, hoje eu tenho pão e leite na minha mesa. Para ver a profundidade disso, eles estão falando em pão e leite, eles não estão nem falando em carne, eles não estão falando em jantares finíssimos, como os nossos políticos têm, a custa do nosso dinheiro, eles estão falando em pão e leite, estão falando na sobrevivência, a custa de um trabalho judicial, porque pelas vias diretas, que deveria ser a forma de conceder esses benefícios, não concedem. E às vezes até o judicial falha. Então, eu vejo, a cada dia que passa, eu vejo com mais tristeza que o direito previdenciário está sempre, cada vez mais sacrificado, cada vez mais aviltado, cada vez mais extinto, praticamente. E agora, com essa reforma, então, nem se fala nisso. Não sei como vai ser daqui para frente, não sei o que vai passar lá. Esperamos que não passe uma coisa assim tão drástica, tão dramática para o trabalhador, mas bom não vai ficar, com certeza, porque toda a minha vida profissional, eu sempre vejo piorar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Infelizmente, as coisas ultrapassam e os limites da dignidade humana. É triste, sim, e que bom, né? Como a senhora disse, eu sei que tem muitas pessoas que puderam hoje estar recebendo pelo menos parte do que teriam direito, através do trabalho da senhora e de tantos outros profissionais aí da área. E eu tenho certeza que fazem isso com muito amor e que é muito gratificante, saber que está contribuindo, sim, com outras pessoas. Bem, doutora Silésia, e a gente quer estar aqui mais uma vez agradecendo a sua presença, parabenizando, né? Vamos mostrar esse belo certificado aqui para os nossos telespectadores. Olha só, que lindo isso aqui, né? Merecido, parabéns, olha, um destaque nacional aí, dessa super profissional, né? Querida, amorosa, dedicada, né? E também com um punho de ferro aí, junto com a sua equipe, sempre supervisionando e deixando aí o seu legado, né? Em vários aspectos. Legado, né? Para os seus subordinados, novos profissionais que vão chegando, a família, né? Que também vai seguindo aí o mesmo curso. Olha, realmente motivo de orgulho aí para todos. Obrigada e parabéns aí para você, para a senhora e para toda a sua equipe. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e esse certificado, como eu já fiz lá em Brasília, eu faço hoje de novo, eu ofereço a minha equipe, que muito colabora para que a gente chegue aonde chegou, para que a gente continue ainda na escalada do nosso trabalho maravilhoso, em prol das pessoas necessitadas, das pessoas que precisam de nós. Então, eu ofereço a minha equipe, advogados e colaboradores. Então, está aí, olha, sempre enfrentando e vencendo desafios, é o que a gente deseja. Deixamos você aí, então, ainda, com algumas imagens, não é? E a manifestação aí, a da doutora Maria Silésia durante este evento de premiação. Boa noite a todos. Cumprimentos na mesa. O meu agradecimento ao SEC, oferecimento desse prêmio à minha equipe de advogados e colaboradores. Nós atuamos na área previdenciária, principalmente. Não sei se essa área não está para dar a extinção com a reforma da Previdência, e espero que não. Mas, como alguém já disse aqui, brasileiro é batalhador. Continuaremos na luta. E agradeço aos meus familiares, o meu marido que está presente, o Beto, e a todas as pessoas que me apoiaram. E eu não poderia deixar também de agradecer a Deus, porque sem Ele não somos nada. Obrigada a todos. Parabéns aos homenageados. O encód vive dental de quires Não ganha. Vem para todos.